E aí meu povo, como é que vocês estão? Suave? Então, estou gravando esse vídeo aqui, esse mini vlog com o meu Chrome muito louco ali no fundo ali Na improvisação eu vou pra esse vídeo desse jeito só pra fazer um aviso muito rápido Eu estou saindo agora porque eu estou de viagem para São Paulo Onde eu vou estar no Ressaca Friends dia 15 e 16 esse fim de semana em São Paulo Se você quiser mais detalhes sobre o evento, link na descrição Eu dei vários avisos já na live e vídeo, vocês já devem estar sabendo Mas o meu aviso na verdade é o seguinte Eu tive que gravar todos os vídeos que vocês vão ver nos próximos 3 dias Inclusive um vídeo de Estelares de segunda-feira também Eu gravei eles agora, essa semana Ou seja, eu não vi os comentários de vocês, eu não vi dicas Principalmente no Estelares, que muita gente provavelmente vai me dar um monte de dica Eu já gravei dois vídeos pra frente, tá? Então, só pra deixar isso muito claro Porque eu tenho um esquema de interação muito forte com vocês e tal E as vezes a galera vai falar Nossa mano, você não viu os comentários, você não viu as dicas, não sei o que e tal Então só avisando, tá? Que eu tive que gravar antes esses vídeos pra postar pra vocês E outro aviso, hoje não teve vídeo de Age of Civilizations Porque bugou o áudio justamente quando eu estava gravando Os vídeos de Mountain Blade e de Age of Conquest O meu software de captura de áudio Bugou do nada e não saiu, não gravou o meu microfone, tá? O áudio do meu microfone E os vídeos ficaram sem o meu microfone Então, bugou 3 vídeos, tá? Só que eu gravei um vídeo de Age of Conquest Explicando tudo que eu fiz e tudo que aconteceu e tudo mais Vai sair sábado, tá? Então, enfim Esses são os avisos aí, tá? Muito rápidos Se você quiser me ver aí, mano Essa edição bola região Dá uma olhada que ainda tem ingresso à venda aí no link da descrição, tá? Vai ter muita atração da hora também, mano Vale muito a pena aí Não tá caro também, tá? O evento tá bem de boa E é isso aí, galera Valeu aí pela compreensão de vocês Avisem-nos os avisados Que eu tenho certeza que vai ter um monte de gente nos comentários Ah, cara, você vai nos comentários Ah, galera Eu tenho certeza Mano, eu conheço, tá? Tem anos que eu faço isso aqui Então, muito obrigado, galera Pela atenção de todos vocês E é nóis, moleque Fui E, ó, outra coisa, tá? Aviso muito importante Me acompanha aí no Instagram Vai ser o segundo link aí na descrição, tá? O meu Instagram E eu vou colocar também o Instagram do Tomás, tá? Porque eu vou fazer uma cobertura especial lá no Instagram Fazer uns history, né, e tal Do evento Que eu vou tá fazendo e tudo mais, né? Então eu vou tá postando por lá, tá? Chega com nós, moleque Falou, meus queridos